A CIDADE NO BRASIL O que foi que apareceu? Uma boneca! Na fábrica de brinquedos do Papai Noel Encontrei uma caixa embrulhada no papel Quando tirei a fita, o que foi que apareceu? Um super-herói! Na fábrica de brinquedos do Papai Noel Encontrei uma caixa embrulhada no papel Quando tirei a fita, o que foi que apareceu? Um dinossauro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL